Godobotanto channel toro konega ishimazishama! Alô galerinha do canal Diário de Motociclista, hoje em ritmo de aventura, nós estamos em busca da caverna. Ficamos sabendo de uma caverna aqui na cidade de Izumo, que é uma caverna onde diz uma lenda muito antiga do local, vem comigo aqui, diz uma lenda muito antiga do local, que todos que entram nessa caverna talvez morrerá, se talvez ele sonhar, é uma coisa assim, na tradução também é esquisito, não sei se é você sonhar depois com a caverna, ou se você entrar, certamente você morrerá, é uma lenda, é um ditado, um lugar é esse daqui, é um lugar incrível, vem pra cá pra você ver a cor dessa água, dá uma olhada, consegue perceber lá? Tá vendo? Parece uma esmeralda, a cor da água. E a caverna é essa daqui, pessoal, essa caverna misteriosa, dá uma olhada no tamanho dessa pedra, olha o tamanho dessa roça. Além dessa caverna abrigar uma lenda misteriosa, ela também serve para as embarcações, eles guardarem os barcos, pode ver aqui, dá uma olhada aqui embaixo. Tá vendo? Tem uns cabos de aço, o pessoal costuma deixar os barcos aí, tem bastante tranqueirada de pesca aí. A caverna é aquele buraco lá, é ali a entrada dessa caverna misteriosa. Então hoje, galerinha, nós estamos no Inome Cave. Inome Cave é a caverna de Inome com vocês, agora no Diário de Motociclista. Vamos lá? Toma! Vamos lá, pessoal, vamos fazer a entrada dessa caverna. Vou descer com os capacetes até um pouco mais pra baixo. Embora o Japão seja um país seguro, mas aqui é a área de... A área de praia, né? Não sabe quem que tá passando. Vai... Eu vou tentar acessar ao que der a caverna. Segundo aí a história que eu estava lendo ali no painel aí, depois eu vou deixar a foto pra vocês verem. Diz a lenda que foram encontrados mais de cento e poucos ossos humanos dentro dessa caverna. Ossos de peixe. Por isso que eles falam que é a caverna da morte, né? A caverna que as pessoas morrem, talvez, se elas entraram, talvez elas não consigam sair. Também, alguns dizem que é o portal, o portal do fim do mundo aqui. Então, mas dá uma olhada pra trás, olha o cenário, olha pra lá. Olha o cenário. Que legal. E aqui você consegue ver, ó, bastante... Bastante tranqueirado de pesca, né? Um quarto... É... Tem corda... Tudo ligado aí, ó. Bem, aqui a gente começa... Já começa a entrada na caverna. Eu queria falar pra vocês o seguinte. Quem vai falar pra gente essa dica interessante pra você que quer desbravar uma caverna é o meu amigo Salzani, bombeiro. O cara tem muito conhecimento pra passar pra gente a respeito de entradas de caverna, questão de segurança. E eu quero que você aí preste bastante atenção nas dicas do Salzani. Salzani, com você, meu amigo. Chama! Bom dia pra você que acompanha o Diário do Motociclista com o Nery em Japão. Hoje a gente vai falar a respeito de passeios em cavernas. É muito bom e importante a gente tomar conhecimento de alguns conceitos básicos de segurança. Principalmente quando a gente vai num ambiente que é hostil à nossa presença, né? Um ambiente no qual pode habitar alguns animais, alguns bichos peçonhentos, que de repente você pode se deparar com eles e ter algum imprevisto e pode até sofrer alguma picada, alguma coisa do tipo assim. Então é muito importante que quando você for numa região inóspita, primeiramente avisar as pessoas aonde você vai, qual o horário, qual o local que você vai estar lá. Entendeu? É importante ter uma margem de segurança, tipo eu vou pra essa caverna por volta das 8 da manhã e pretendo regressar por volta do meio-dia. É importante avisar. Por quê? Se acontecer algum imprevisto, as pessoas têm noção. O pessoal ficou de voltar por volta do meio-dia. Não voltaram ainda. Então, a partir desse momento, você está organizando, tá certo? Um grupo de busca e salvamento pra ir atrás. Segundo ponto. Ao adentrar dentro de uma caverna, é importante você estar utilizando os equipamentos de proteção individual. Ou seja, você ter um capacete pra evitar pancadas na cabeça e machucar em algum ponto da caverna. Porque muitas vezes a caverna tem estalactite, estalagmites. Você pode se deparar com uma situação dessa, cortar e se machucar gravemente. Segundo ponto. Se você se deparar com aranhas, cobras, que muitas vezes podem habitar cavernas também, Então, evite tocar nesses animais, tá certo? Outro fator importante, as cavernas também acabam tendo uma quantidade muito grande de morcegos, muitas vezes. Nem todas as cavernas têm, mas algumas têm. Então, é importante. Se você se deparar com o guano do morcego, que são as fezes dele, tá? Evite ficar muito próximo. Principalmente se formar que nem uma nuvenzinha, né? Uma parte esbranquiçada por cima, tá? Ele contém fungos que são prejudiciais à nossa saúde. Principalmente, ele pode se instalar no nosso pulmão e ocasionar alguns danos, tá? Então, utilize uma máscara de preferência pra não ficar nesse ambiente. Outra coisa importante também, pessoal, é sempre ter fonte de iluminação sobressalente, tá? Porque, às vezes, pode acabar a bateria da sua lanterna e, se você estiver dentro da caverna e não tiver uma outra fonte de iluminação, você está enrolado. Literalmente, né? Porque você vai ficar no escuro e, pra você achar a saída desse local, vai ser difícil, tá certo? Então, são algumas dicas que é importante. E outra coisa. Quando você for a uma caverna, procure sempre com uma pessoa que conheça o ambiente. Porque a caverna, geralmente, são ambientes labirínticos, tá? O qual você pode adentrar em um conduto ou algum salão e, depois, se perder dentro dele. Então, basta sempre com alguém que conheça esse local. Beleza? Nery, Alexandre Salzani, do Brasil, para o canal Diário de Motociclista. Um grande abraço a todos aí. Valeu! Bem, galerinha. A Trina vai entrar. Ela tem medo. Então, o que nos resta é conhecer a caverna. Vamos embora? Valeu, Salzani, pelas dicas. E vamos que vamos, hein, pessoal? Aqui nós já estamos na entrada, tá vendo? A Pri tá ali. E aqui começa a caverna. A gente... Vou ter que tirar isso aqui da cabeça aqui. A gente tá com pouca luminosidade. Com pouca luminosidade. A gente vai ver até onde a gente consegue chegar aqui com... Cara, a caverna é enorme. Vai escutar um barulho aqui. Vai escutar um barulho aqui. Rapaz, eu... O que que eu ouvi, não? Ah, a minha jaqueta esfregando a outra aqui. Deu a impressão que era um... Tipo uma... Uma cobra. Mas vamos lá. Escutando bastante barulho de morcego. E vamos lá. Ixi, já tô vendo um morcego ali, ó. Ixi, acho que não vai dar pra entrar não, hein. Cara, o negócio vai embora pra lá. Fica o seguinte, você tem que entrar deitado, cara. Eu achei que era uma... Você tinha que andar de pé, ó. Mas entra deitado. Aí deitado vai ficar ruim. Deitado vai ser... Vai ser muito ruim. É, galera. Eu achei que o negócio era mais fácil, hein. Olha agora. Cara, eu vi esse morcegão aqui. Adorei aquele voado. Vai me dar um susto, cara. Fihada, mãe. Tem muita coisa aqui pro chão, cara. Muita pedra, muita... Tranqueirada. E eu acho que aqui também tem... Deixa eu ver. Esse morcego aqui, será que ele tá morto ou tá vivo? Bem, gente, já chegou num... Chegou num lugar aqui, ó. Que a gente já... Já trombou um morcego ali, ó. Tá vendo o morcego ali, ó? Ó. Fica vendo. A hora que esse morcego voar... Eu vou dar um susto aqui, cara. Dá uma olhada nos bichos que tem aqui, ó. Ó. Uma barata voadora, velho. Você tá louco, velho. Magulho louco mesmo. Nossa, lida. Será que eu tenho que... Será que eu vou entrar aí mesmo? Hã? Muita água grotejando aqui. Hã? Caramba, será que vai dar pra entrar ali? Tá muito apertado. Eu vou ter que entrar meio que deitado, cara. E o problema é que eu não quero colocar a minha mão, cara, nessa pedra, tá vendo? Então, pessoal. Seguinte. Eu não vou conseguir entrar nessa caverna. Por uma questão de segurança. Por uma questão de... Eu tô sem luva aqui agora. Eu teria que entrar com uma luva. Pra mim poder ir deitado ali, ó. E acessar o próximo... A próxima câmara, né? Só que aí... Isso aí pra mim vai... Vai ser prejudicial agora pra mim tentar. Tá vendo? Tem um morcego ali, ó. Então, galera. Acho que isso aqui não... Não vai rolar hoje, não. Isso aqui não vai rolar. Porque... É meio complicado, né? Então... O que eu vou fazer? Eu vou desistir dessa parada aí. Vou desistir dessa parada. E aí, galera? Entra ou não entra? Ai, caramba. Eu me conheço. Eu me conheço e não tem jeito. Vai ou não vai? Vamos, né? Bem, galera, por uma questão de segurança, uma questão aí de... Com a minha integridade física, né? Todos nós sabemos aí que nós estamos vivendo uma época complicada, né? Se tudo se confirmar aqui através do morcego, a gente não vai dar margem pra isso, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos desistir por hoje dessa entrada. Mas o lugar aqui é muito legal. Eu vou voltar aqui. Só que aí eu vou voltar com uma roupa mais adequada. Vou voltar com luva, máscara, capacete. O lugar ali eu vou ter que me rastejar pra eu poder entrar na próxima galeria. E aí a gente vai ver até onde a gente consegue chegar. Eu sei que tem uma outra caverna do outro lado, que ali dá pra andar de pé. Então, ali eu vou entrar. Ali eu vou colocar o capacete de moto. E vou pegar a luva e eu vou entrar lá. Lá eu vou entrar. Essa aqui, infelizmente, é muito íngreme. Eu vou ter que rastejar ali nas pedras. E eu não quero me contaminar, né, meu? Porque tem essas fezes de morcego que ficam nas pedras e tal. Então, é meio complicado. Então, eu não quero correr esse risco desnecessário. Então, a gente vai pra próxima caverna. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser lá. Vamos lá. Pessoal, a próxima caverna que a gente vai tentar entrar vai ser aquela ali, ó. Não sei se você consegue enxergar. Tem essa daqui grandona. E tem uma ali do lado, ó. Atrás daquela pedra. Ali eu já entrei um dia pela metade e agora eu vou tentar tentar entrar até o final. Vamos lá. Galera, a gente saiu daquele lado lá, ó. Aquele lado que tá a caverna... Tá vendo a pedra ou não, ó? A entrada daquela caverna. E tem outra, ó. Desse lado tem outra. Esse lado aqui, acho que consigo eu já andar de pé. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Vou voltar mais preparado, né? Acho que como dá pra ir de pé até um bom espaço ali, a gente vai tentar entrar. Vamos fazer assim, ó. Uma dica de segurança. Pra não bater a cabeça, vamos botar o... Capacete. Capacete, máscara. Porque aí, se o morcego vir, eu fecho aqui, ó. E me escondo. Eu que não sou besta, né? Então vamos lá. Vamos entrar nessa caverna. Vamos... Vamos ver o que tem lá. Nessa época, os ursos estão invernando também. Pode ter um urso lá, invernando, né? Mas se entrar bem quietinho, acho que não dá nada. Dá um celular. Nossa. Se você escutar um grito... É. Não fica preocupada, não. Vai ver que eu só tomei um sucinho de alguma coisa lá, mãe. De boa. Fica tranquilo. Fica tranquilo aqui. Seu marido é louco mesmo. Essa aqui é a entrada da caverna. Caverna do dragão. E aqui é onde a gente vai... Fazer uma aventura a qualquer hora. Vamos fazer uma escavação aqui, ó. Em busca de... Objetos metálicos. Ouro, prata. Vamos ver, né? Se tem alguma coisa aqui. Vamos. Pra você ver. Aqui ainda tá clarinho. Tá tranquilo. Vai ver mais pra frente ali que vai começar a ficar... Tudo escuro. Já vou acender a lanterna aqui. E vamos que vamos. Tapou! Achei que era uma cobra aqui. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada bem por baixo aqui. Ver se não tem nada, né? E vamos entrando. Tá bem... Tá bem... Tá bem úmido aqui. Vamos entrando na caverna. Bem... Vamos ver... Tem bastante sujeira aqui. Bem... Ainda... Ainda tá de boa. Tô de capacete, pessoal. Pra não... Se porventura for bater a cabeça... Alguma coisa... Tá tranquilo. Tem um monte de sujeira aqui. Eu creio que seja da praia. As pessoas não entram aqui... Frequentes, não. Eu acho que é... É... É da praia mesmo. Vamos lá. Ó... Eu já vi ali que ele... Que ela dá uma... Ela dá uma funilada ali. Mas tem bastante espaço lá pra cima ainda. Será que eu vou ter que me deitar? Caramba, hein. Não tava querendo. Não tava querendo deitar. Vamos lá. Vamos lá. Tomando bastante cuidado aqui com... Animais peçonhentos. É... Tomando bastante cuidado aí. Também ver se não tem urso, né. Certo. Porque aqui os ursos tá... Tá tudo a solta. Ai, caramba. Ali já vai ser... Complicado, hein. Essa... Nuvenzinha que o Salsani falou... Deve ser essa daqui, ó. Tá vendo? Então evitar tocar... Nessas fezes aí de... De morcego. Rapaz, o negócio vai... Faz um labirinto ali mesmo, hein. Vamos lá. Vocês me perdoem... Essa imagem ficar meio... Meio... Meio fora. Tá difícil agora, hein. Ih, acabou a caverna. Rapaz, acabou. Olha lá. O finalzinho dela... É só um... Tem só um buraquinho lá, ó. Então não vai dar pra... Pra chegar lá, não. Ixi, molhou. Então... Então é isso. Não tem muito... Muito o que fazer pra lá, não. A gente vai... Vai voltar. Então aqui é uma das cavernas... Que tem... Aqui... Aí, eu acabei de bater a cabeça. De capacete, tá de boa. Tá vendo? Como é que é? Você tem que tá sempre preparado mesmo. Eu tava olhando ali... Na descrição daquela caverna ali do... Caverna da Morte. Parece... Parece que ela dá... Ela tem mais quatro saídas... Deve ser pro outro lado da montanha. Eu vou andar pesquisando... Pra ver qual que é o acesso daquela caverna. E cara, se for aquilo mesmo que foi falado lá na... Que... Que é não, né? Que foi falado, não. Aquilo ali é um... É um... Uma parte histórica. Mas... É interessante, né? Se já foi encontrado... Ossos humanos... Ossos de animais... E... Já foi retirado... Dali... Alguns minérios. Então... É... Tem muita história ali, hein? Escondida. E a gente vai... Vai voltar lá. Vamos voltar lá. Chegamos na praia... Chegamos na praia... Que beleza. Tem nada demais lá. Ela terminou... 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 Bem rápido ali. Tem outra caverna ali. Tem outra caverna ali? Hã? A história de lá... Parece uma caverna. Ó. Essa aqui não. Acho que é aquela lá da... Lá da frente. Então é isso. Olha que lugar incrível. O que que você fez? Você fez isso aqui? Caramba. Tá bom, hein? Tá. O que que aconteceu aí? Ó. Aconteceu que não tem... Não tem espaço assim... Que eu imaginava não. Acabou muito antes, né? Agora é... Descobrir outra... Outra caverna. Vou dar uma pesquisada aqui. Corta. E aí, pessoal. Então esse daí foi o nosso... Nosso passeio de hoje. Não foi o que a gente esperava. Achei que ia... Afundir lá mais. Ia encontrar... Outras galerias lá pro fundo. Mas enfim... Não conseguimos. Aí... Desbravar... Tudo a caverna, né? Aquela caverna lá misteriosa. Né? Que eles dizem... Que é a caverna de entrada do... Eles falam que é país de Hades. Hades é o inferno, né? Que eu... Que eu penso. Então eles falam que... Aquela ali é a porta de entrada, né? Ali parece que tem algumas galerias. E... Alguma parte começa ali a ficar muito ínglime, né? Então não tem como você... Caminhar de pé. É... No meu caso ali... Eu já tenho que passar meio que... Tipo assim, ó... De lado, assim, ó... Pra poder chegar até o fundo. Só que... Eu vou colocar a mão no lugar onde tem morcego fazendo necessidade ali... Não é legal, né? Então eu preferi... Preferi deixar pra uma próxima oportunidade. Aí a gente vem mais preparado com luva, com massa, capacete, lanterna boa, lanterna sobressalente. Vem com calçado mais adequado. Vem com proteções, né? Pra gente evitar que se machuque, né? Pra garantir a nossa integridade aí. Beleza? Mas se Deus quiser aí nos próximos vídeos nós vamos desbravando mais coisas aqui na cidade de Ximai. Fiquem aí com esse fundo maravilhoso que é dessa praia. A gente chama que é a praia da pedrinha, né? Porque, ó... Aqui não tem areia, é só pedra mesmo. Tá vendo? Tem bastante pedra. Mas é isso aí o cenário, ó... Uma água verdinha, bonita. E... Pra fechar esse... Esse... Esse vídeo de hoje. Falou, galerinha? Um abraço. Até a próxima. E chama! E chama!